Sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada escondida Por experiência, sabe a diferença de amor e paixão O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita Ela é, ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta Mulher de quarenta